Oi minha princesa linda, tudo bem? Eu sou o Val do canal Cinderela de Salto e hoje eu vim trazer pra vocês essa opção de maquiagem para o carnaval. Eu espero que vocês gostem bastante. Pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra você não perder nenhum vídeo e ficar pertinho de mim, pertinho dessa Cinderela maravilhinha que vos fala, modéstia à parte. Eu amo ter vocês aqui comigo, quero agradecer a cada recadinho que eu tenho recebido. E eu tô de volta, gente, eu demoro, mas eu apareço, tá? Não me abandonem, tá? Então fica ligadinha aí no vídeo e confira passo a passo dessa make que eu fiz especialmente pra você que tá aí me assistindo. Então, minhas princesas, hoje eu venho trazer essa proposta de vídeo para o carnaval. Isso mesmo, pra carnaval. Eu deveria ter trago antes? Deveria ter trago antes, mas não deu, gente, não deu. Mas como prometido eis aqui uma maquiagem que eu vou já trazer. E hoje eu estou empolgadíssima. A primeira vez que eu tô com esse copo é assim, não. É até bonitinho, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai usar produtinhos baratos, tá? Só um que vai ser de fora do Brasil, porém, ele também é baratinho. A marca é bem baratinha, tá? São produtos da Eudora e uma sombrinha da Kiko Milano, tá, gente? A minha pele já tá pronta, eu tenho um vídeo ensinando a fazer a minha pele aqui, eu vou deixar linkado, tá bom? Pra vocês poderem fazer também ou vocês fazem a preparação de pele que você faz em casa como você tem que me custou. Essa maquiagem, ela tá mais carregadinha, porque é carnaval. Então, eu recomendo essa maquiagem pra noite, tá? Porque como ela é muito carregada, tá um sol. Se você morou no Rio de Janeiro, 40 graus, não rola, né? Não há pele que resiste. Então, vamos lá começar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Não esquece de ativar o sininho que fica aqui também. Se você tá no celular ou no tablet, também tem como fazer isso, tá bom? Então, vamos lá começar. Agora, a gente vai normalizar toda a nossa pálpebra com a paletinha da Jasmine de corretivos, tá? Eu vou tá passando com o dedo mesmo em toda a minha pálpebra pra tá neutralizando a cor e intensificando também a cor do que você vai colocar em cima. Como eu quero uma maquiagem bem marcante, eu vou tá utilizando o meu amigo fiel escudeiro, o Durex. Tá? Eu vou pegar um pedacinho do Durex e vou tá colocando bem aqui embaixo da minha linha d'água, tá? em direção à minha sobrancelha, ao final da sobrancelha. Tá vendo que ele tá bem pra cima aqui e exatamente esse efeito que eu quero dar. Então, vamos lá. Essa maquiagem é bem facinha, gente, não tem mistério, tá? Pra você que quer fazer em casa, não tem mistério. Você que também não tem muita, é... muito jeito pra maquiagem, você consegue fazer porque as transições são bem fáceis de fazer, tá bom? Pra não deixar tão marcada se cair alguma coisa que eu conseguir tirar com facilidade eu vou vir com o pó compacto marrom 1 da Eudora também e vou dar uma batidinha aqui embaixo, só mesmo pra segurar mais na hora que eu tirar não ficar resíduo aqui embaixo se ficar... fica mais fácil de tirar. Beleza? Então agora sim eu vou vir com meu pincel, vou pegar esse marronzinho aqui, tá? Bastante vou fazer um côncavo até a metade do meu olho então vou depositar aqui não subo muito com essa sombra, tá? Vou concentrar ela bem aqui no finalzinho até a metade do meu olho e esfuma bastante. Agora que eu já esfumei todo esse marronzinho deixei tudo bem distribuído aqui no finalzinho do meu olho eu vou vir com outro marrom ele é um marrom mais opaco, tá? E vou pegar ele aqui, ó, pra batidinhas e vou agora colocar também no finalzinho do meu olho até a metade esfumando mas esse esfumado vai como se fosse um esfumado na diagonal, tá? Vou pegar daqui a metade do meu olho e vou esfumando pra fora e aqui o finalzinho que fica aqui eu vou subir e vou esfumar prontinho tudo esfumadinho tudo muito bonitinho tudo quinho não, tá tudo ó, tem que tá tudo esfumadão não vem coinho não que não vai dar certo eu vou pegar o potencialhador de sombras da Eudora gente muito lindo esse da linha agora da Claudinha se eu não me engano deixa eu dar uma olhada pra ter certeza esse é o brilho precioso tá gente vou pegar esse potencializador aqui ele tem umas partículas de glitter bem, bem, bem fininhas quase não dá pra ver e vou passar aqui no comecinho da minha pálpebra com o dedo também ó dedinho ó e vou passar aqui no começo do meu olho ó com batidinhas meio no cantinho pode trazer aqui pra cima não tem problema ali agora sim eu vou pegar a sombra da Kiko Milano tá gente essa sombra é muito linda ela tem partículas de glitter também tá vou pegar um pincelzinho tá esse daqui é um duo da Playboy que veio na paletinha que eu cortei recentemente e eu vou usar essa partezinha daqui que é mais curtida e vou pegar aqui ó agora tá fácil agora tá fácil e vou passar aqui no finalzinho do meu olho tá bom também como se fosse na diagonal e vou colocar um pouquinho como se fosse fazer um U aqui no olho tá bom mas não vou puxar nem muito pra cima nem muito pra cá pro comecinho do olho ou pro final não sei como é que vocês entendem mas pra mim isso daqui eu também sei que é o final tá então vamos lá primeiro eu vou depositar e depois eu vou esfumar tá fica cagadinho mesmo no começo feito isso eu vou virar o pincel e vou esfumar tá essa parte essa parte toda do azul que tá aqui aí eu já vou começar a subir um pouco mais com esse azul com a mão bem levinho eu pego bem no finalzinho aqui do pincel e vou subindo mas não muito também eu só vou esfumar só as extremidades tá bom agora agora minhas princesas eu vou pegar falei que ia usar só três né mas vou usar mais uma vou pegar esse dourado aqui da paletinha da macrilã é uma paletinha bem simplesinha da macrilã pegar o dourado tá e vou depositar aqui no comecinho também no meu olhar sem subir pra aqui pra cima só mesmo na pálpebra morta vou depositar todo esse dourado agora eu volto com esse pincelzinho aqui da playboy tá com dourado intermediário qualquer só pra fazer a transição entre o azul tá que a gente usou daqui com Milano e esse dourado que a gente fez eu volto utilizando esse dourado aqui que ele é um tom um pouco mais quente não é um dourado tão aberto pra passar aqui no meio ó entre as duas sombras um pouquinho pra lá um pouquinho pra cá pra tirar aquela marcação cagada que fica e ninguém merece agora que vem o drama gente agora que vem o drama qual o drama? fazer um delineado ele não é muito grosso mas também não é daqueles fininhos facinhos de fazer tá pra você que não sabe fazer delineado eu tenho dois vídeos aqui no canal explicando como fazer o delineado tá eu vou deixar linkado aqui também e pra você que não é inscrito meu amor se inscreve no canal cara porque tem vídeos toda semana aqui no canal tá eu confesso que fiquei duas semanas sem gravar mas eu estava muito suburbada de trabalho mas tem vídeo toda semana pra você aqui então se você quer aprender de quinhas se divertir comigo falar uma coisa de besteira desabafo se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo ok? então segue lá também nas redes sociais que é tudo sem dar aula de sal o delineador eu vou usar esse daqui da Vivay que no momento é o meu queridinho da vida tá não tem outro que eu estou usando ele tem suprido todas as minhas necessidades tá ele vem com esse pincelzinho ó bem simples de usar também ele é em gel já tem um tempinho que eu uso ele e vou fazer um delineado claro agora eu vou precisar da minha ajuda da minha amiga aqui pra poder fazer você começa fazendo o delineado bem fininho e depois você vai engrossando ele que assim fica bem mais fácil de fazer tá não se preocupa com a continha porque ela vai ser espumada então você pode se fazer cagada aqui não tem problema ok agora você vai pegar esse pincelzinho aqui o número 5 da Macrylan tá pra poder esfumar aqui primeiro você vai esfumar ele puro tá pra tirar a marcação e depois você vai com o marronzinho que você usou por baixo da maquiagem pra fazer aqui a a transição tá então aqui você vai esfumar só o finalzinho não vai subir ok tá por aqui feito isso meus amores já tirei aqui o nosso ajudante vamos dizer assim o drag estava aqui e já fiz aquela limpezinha básica pra adiantar o vídeo porque senão você diminava né agora a gente vai pegar a sombra da Kiko Milano e vai passar aqui embaixo bem rente aos cílios tá e passar um lápis preto e rímel então com o pincel que já estava sujinho mesmo eu vou dar uma batidinha aqui e vou passar rente aos cílios e eu levo de encontro aqui pra ficar tudo homogêneo nem parecer que tem duas coisas agora a gente vai pro nosso mix de rímel tá eu passo sempre três quatro camadas então espera aí que eu já volto agora vamos passar o lápis de olho tá esse daqui também é da Eudora o batom que eu vou estar utilizando é esse aqui da Eudora tá ele é o rosa estonteante combina até com a minha blusa prontinho batom já na boca ficou combinando gente juro que eu não tinha escolhido né combinou até com a minha blusa eu adorei esse batom ele é da Eudora e veio lá da Belisóco Cosméticos que é minha parceira aqui do canal tá o link dela vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e passando aqui também pra você conferir tá bom esse batom é maravilhoso então é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado dessa opção pra maquiagem de carnaval quer aprender a fazer isso em casa com os produtinhos que você tem se inscreve aqui no canal tá não se esquece de me seguir também nas redes sociais que é tudo cinderela de sal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo tá bom meu amor um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 E aí